Eu guardo pra você E a areia chuva breve, o sertão molhar A areia alma leve, o cinza chumba pendurar O seu chuvoso na mão aberta, teu peito terra Um chão macio para eu deitar Eu guardo pra você cada raio de sol Sabe se lá quando vai chover Se o brindeiro for, muito sol Invento uma nuvem só pra você A areia chuva breve, o sertão molhar A areia alma leve, o cinza chumba pendurar O seu chuvoso na mão aberta, teu peito terra Um chão macio para eu deitar Serei a chuva passageira e certa E faz chover nos olhos da morena Assim como o mestre mandou Assim como o mestre mandou Tirei o verso que o poeta ditou Para pintar seus olhos de azul Serei calor e ventania Serei prosa ou poesia Serei vento e maresia Eu serei chuva de caju 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 Chuva passageira e seta Que faz chover nos olhos da morena Assim como o mestre mandou Assim como o mestre mandou Tirei o verso que o mestre mandou Para pintar seus olhos da morena Para pintar seus olhos de azul Para pintar seus olhos de azul Eu serei chuva de caju Eu serei chuva de caju Eu serei chuva de caju Eu serei chuva de caju